Olá, eu sou a Maggie e você está no canal Na Cozinha com Maggie. Se é a sua primeira vez neste canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E a minha receita de hoje é uma deliciosa maionese feita de leite sem ovos. E para fazermos a nossa maionese, nós usaremos uma xícara de leite frio. O leite tem que estar gelado, tá? Nós vamos usar também óleo de milho. Eu uso óleo de milho, você pode usar qualquer óleo que você tiver na sua casa. E uma colher de chá de sal. E eu também coloquei um dente de alho picado. Esse dente de alho é opcional, tá? Já vai deixando o seu joinha nesta receita. Não saia deste canal sem deixar o seu joinha, combinado? Colocamos o leite no liquidificador e deixamos a tampa até ele pegar um pouco de consistência, tá? À medida que a gente vai colocando o óleo, ele vai ficando consistente e para de respingar. Daí, a gente já pode tirar a tampa do liquidificador e continuar colocando o óleo. Nós vamos pondo o óleo e você vê que ele vai engrossando, tá? Então, não tem medida. Às vezes, é uma xícara, duas, não dá para saber. E depende da quantidade de leite que você usar. Olha aqui, aqui ele já ficou bem consistente. Agora, nessa hora, eu desligo o liquidificador. Agora, quando nós desligamos, nós vamos mexer com uma colher bem mexidinho, a maionese. Acrescentamos o alho picadinho, o sal e também vamos colocar três colheres de sopa de vinagre. Eu uso o vinagre de maçã, que é mais saudável. E a gente mexe com a colher e volta a bater. E hoje, eu quero agradecer muito a todas as pessoas que estão inscritas no meu canal. Deixar um beijo, pedir para que compartilhe as minhas receitas, para que meu canal possa crescer. E se é a sua primeira vez neste canal, não saia deste canal sem inscrever-se. Ative o sininho também. Logo abaixo do vídeo, está em vermelho inscrever-se. Clique em cima. Assim, você também me ajuda a fazer o meu canal a crescer. Eu estou começando agora e quero chegar aos 5 mil inscritos até final do ano. E eu conto com você. E aqui, a nossa maionese, ela já está ficando firminha. Eu quero ela mais firme ainda, então, eu vou mexer bem de leve com uma colher bem por cima. Mas, com muito cuidado, né? Para não ocorrer nenhum acidente doméstico. E vou colocar agora na potência máxima. E vou acrescentando aos poucos um pouco mais de óleo, tá? Até esse miolinho desaparecer. Ela tem que ficar reta. Aí, ela está no ponto que eu quero bem firme. E eu quero mandar um super beijo também para a Cristal, do canal Oráculos, Cristal, Solu e Estrelas. Se você ainda não conhece esse canal, dá uma passadinha por lá. É um canal de baralho cigano, muito bom. Vale a pena você conhecer. Também, quero mandar um beijo para o Márcio Benks, do canal de orações Márcio Benks. É outro canal que eu acompanho, que eu sou inscrita. E que também vale a pena você dar uma passadinha por lá. Muito bacana o canal do Márcio Benks. Aqui, a nossa maionese, ela já está ficando bem firminha. E essa maionese é como outra qualquer, tá? Ela não contém ovos, só que é assim. Ela, depois de feita, você tem que usar. Ela não pode ficar armazenada por mais que umas 24 horas. Geralmente, é quando a gente faz essa maionese. Ou vai fazer um patê, ou fazer um creme de alho. A partir desse, colocando um pouquinho mais de alho, já fica um creme de alho. E também, a nossa salada de batatas, né? E aqui está a nossa maionese pronta. Uma maionese de leite sem ovos. É muito gostosa, muito saborosa. Tenho certeza que você vai gostar. Um beijo e até a nossa próxima receita aqui no canal Na Cozinha com Meg.